No Rio Grande do Sul, um morador entrou na justiça contra um vizinho. A alegação era de que uma obra realizada na casa ao lado danificou o imóvel dele. Diz o ditado popular, em briga de marido e mulher não se mete a colher. E em briga de vizinho, será que vale o mesmo conselho? Você pode se dar mal também, né? Você vai se intrometer e de repente sobra pra você. Cada um na sua, né? Ninguém tem que se meter em confusão. O máximo que a gente pode fazer é descartar por 190, né? Chamar a polícia, né? Acaba gerando uma bola de neve. A gente vai se metendo, vai rolando mais fofoca, mais intriga, mais confusão. E no final, todo mundo fica bem. A verdade é que muitas situações não se resolvem só na conversa. E aí vão parar nos tribunais. Em um caso recente, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso especial do dono de um imóvel. Ele alegou que as escavações realizadas pelo vizinho teriam prejudicado a propriedade dele. O morador que se sentiu prejudicado entrou com uma ação na Justiça do Rio Grande do Sul. Pediu indenização por danos morais e materiais. Em primeira instância, foi determinada a retirada das vigas utilizadas na escavação. E o não cumprimento acarretaria em multa diária de 500 reais, além de indenização por danos materiais. Mas a segunda instância entendeu que as vigas não precisariam ser removidas. O dano moral tem que ser comprovado, tem que pegar a nota fiscal, tem que pegar a perícia, mostrar para o juiz, olha aqui, essa atitude dessa pessoa me gerou esses prejuízos aqui. Então, eu gostaria que o senhor determinasse o ressarcimento. Não houve isso. O juiz entendeu que, na profundidade que estava sendo usado uma parte do subsolo do autor da ação, aquela profundidade não seria utilizada pelo dono da superfície. O proprietário do imóvel recorreu ao STJ. A relatória do caso foi a ministra Nancy Andrigue. Segundo ela, o pedido é improcedente, já que o Código Civil prevê o direito de construir abrange o subsolo, quando respeitado o critério de utilidade. Ainda de acordo com a ministra, a parcela do subsolo onde foi feita a obra não deve ser considerada parte integrante da outra propriedade. Uma perícia comprovou que a colocação das vigas de sustentação não provocou qualquer prejuízo ou restrição ao vizinho. A utilidade da propriedade tem suas limitações. O uso e a fruição da propriedade tem suas limitações. A comodidade e a necessidade do proprietário. Então, até mesmo aquele proprietário que deseja proibir o vizinho de construir de certa forma, mas que essa construção não lhe traga nenhum prejuízo ou prejudique a sua comodidade, ele não pode fazer nenhuma oposição a essa construção. Ele só poderia, desde que essa construção causasse algum prejuízo ao seu patrimônio, ao seu imóvel. Por exemplo, poderia causar um desmoronamento ou poderia causar rachaduras no imóvel e assim por diante. Esse é apenas um tipo de briga de vizinho. Tem aquelas mais corriqueiras. Carro na vaga do outro, cachorro que tira o sossego e aqueles vizinhos, digamos, do barulho. Esta professora de espanhol entende bem o assunto. Não aguentava mais o entra e sai no apartamento ao lado de pessoas no meio da madrugada. Foi quando se mudaram três garotas no apartamento ao lado, que faziam barulho, elas ainda fazem barulho, na verdade, de madrugada. Ligam o som alto, ficam falando alto pelo corredor, ficam ouvindo música de porta aberta, falando alto de porta aberta. E não é seis, sete horas da tarde, da noite, né? É duas, três horas da manhã, às vezes até cinco horas da manhã. Foi preciso sair de casa e passar uns dias com o namorado. Pensei em até a delegacia, né? Fazer, prestar queixa. Pensei em fazer abaixo-assinado também. Mas aí, aquela coisa, né? Eu fico com medo de não adiantar. Ou então delas começarem a fazer mais ainda só para me provocar. E o síndico? Esse sempre tem histórias de problemas entre moradores. Ana Paula ocupa o cargo há dez anos em um prédio que fica numa área nobre de Brasília. Já viu de tudo. Delegado que chegava bêbado e corria embaixo do bloco. Garota de programa que fazia da residência um local de trabalho. Festas, barulhentas, fora de hora, vazamentos. Geralmente, eles comunicam primeiro o síndico, a administração do condomínio. E aí, dependendo da gravidade do condomínio, como se diz, do problema, aí nós levamos para a assembleia. Nas assembleias, que é onde tem a maioria das brigas. Porque uma quer colocar uma questão, o outro discorda. E aí vai, aí os ânimos vão se alterando. E aí acabam as discussões. Assim, já houve casos de assembleias que eu conheço de terem armas, entendeu? Então, assim, no meu prédio é mais tranquilo. Mas que eu conheço outros casos que tenha até tiro, já houve sim. Você sabia que todo condomínio tem que ter um síndico? A determinação está na Lei 4.591, de 1964. O novo Código Civil de 2002 também traz alguns artigos a respeito desse assunto. A escolha é democrática, mas precisa da aprovação da maioria dos proprietários. Os inquilinos podem se candidatar ao cargo, desde que isso esteja previsto na convenção de cada condomínio. Quando eleito, o síndico vira o administrador do prédio. Sela pela segurança, limpeza, faz a prestação de contas e, principalmente, se desdobra para garantir o bom relacionamento entre os vizinhos. Pelo serviço prestado, em geral recebe um prolabore, uma remuneração. Em alguns casos, fica até isento da taxa de condomínio, mas não é regra. Fica a critério deixar isso estipulado na convenção e no regimento interno.